Então nós estamos aqui com Mãe Nilda E nós estamos até convidando Mãe Nilda Para você ser a nossa madrinha do projeto Tenda da Saúde Porque Mãe Nilda é uma pessoa que também é uma mulher guerreira Que luta e sabe como trabalhar a questão do jovem A questão do adolescente Vamos lá Mãe Nilda, dê a sua opinião O que a senhora acha do projeto Tenda da Saúde? Bem, primeiro eu quero agradecer A você, Flávia, a você, Silvana, pelo convite Estou me sentindo muito feliz de participar desse projeto É um projeto que tem essa parte social realmente Não é só para os jovens de terreiro Mas para os jovens de toda a comunidade E informação, acho que isso é o que é mais importante É a palavra-chave do projeto Que é a informação, passar a informação para os jovens De como se contamina, de como se prevenir Do que ele pode fazer, do que ele pode fazer As jovens com a gravidez não planejada, não desejada Enfim, toda essa parte Eu não sou uma técnica em saúde, em serviço de saúde A minha parte é social Eu trabalho na Secretaria de Desenvolvimento Social Mas assim, junto com os jovens Com esse público, que é o público-alvo do projeto Então eu estou acreditando Eu estou gostando muito de participar E espero que todos venham Que todos venham participar da tenda da saúde aqui de Sepetiba Obrigada E vamos dar um abraço Dia 12, nós vamos abraçar essa tenda Entendeu? Como uma parte maior de Sepetiba Entendeu? É isso aí, é uma coisa marcante E também lembrando que A sua participação é muito importante Nós temos uma página no Facebook Até posso utilizar a minha Que é Flávio Costa, Guarani, Caiuá Onde nós estamos fazendo toda essa divulgação E também na página do Axé Que é em Leolorofibô Então você vai estar ciente Do que nós vamos fazer no dia 12 de janeiro A partir das 17 horas Porque é importante frisar o horário A você que é morador da Zona Oeste Porque esse projeto, ele vai atender não só a Sepetiba Futuramente nós vamos estar trazendo ele Sendo itinerante Também abrindo espaço para você Babalorixá A você e Alorixá A você que é Desculpa, lutador pela questão da saúde Porque a prevenção é tudo E saúde também é tudo Porque quem é de Axé luta pela saúde É isso? E aproveitando, nós estamos aqui com vários Omon, que é o Omon Orixá Que é filho de Orixá Jovens que também trabalham na área de saúde E pessoas que estão interessadas a somar Vamos lá, dá o seu bom dia O Diego de Oxalá E você pode dizer para todos nós aí O que você acha do projeto? Fala aí, bom dia a todos Fala galera jovem Que é importante Sabe que juventude é saúde E a juventude tem que parar De que não está ligada no meio social Nem no meio de saúde Achar que nada vai acontecer com ela E ter mais responsabilidade No nosso dia a dia Então é importante a gente saber Como se prevenir em relação às doenças Como, é importante a gente saber Como planejar nossos atos Como evitar a gravidez e a adolescência E estar ligada nesses projetos sociais E abraçar de todo o corpo E eu falo um recado agora para a juventude Não é só a juventude guerreira Agora a juventude que quer também Fazer parte desse projeto social Só vir aqui no Ileiro foi boa E contribuir Que juventude com juventude Dá um resultado legal E juventude não é mais o futuro do Brasil Juventude é o presente do Brasil E jovens pensando hoje em conjunto Faz um futuro muito melhor Se liga juventude Prevenção também é saúde É isso aí Agora nós estamos aqui Com a nossa querida e filha Gisele Diançano Que também trabalha na área da saúde Então bom dia Gisele Bom dia E diga a sua opinião Sobre a questão do trabalho Bom dia galera Esse trabalho social da Tenda da Saúde É um trabalho muito importante Porque como foi colocado anteriormente Ele não visa só O conhecimento Mas a troca de informações Que nos leva A divulgar esse nosso trabalho Ou seja Cada vez que a gente troca uma informação Com um jovem Ou com uma pessoa adulta Podendo estar levando essa informação Nos reporta cada vez mais Que a saúde é importante em nossa vida Em nosso dia a dia Podemos fazer vários outros projetos Trocamos informações E podemos estar aí colaborando com vocês E vocês conosco também Espero vocês no dia 13 de janeiro Dia 12 de janeiro É isso aí Agora mãe Val aqui A nossa querida Val de Oxum Só dê um bom dia E diga o que você está achando desse projeto Bom dia a todos Eu acho que vocês devem aproveitar Essa oportunidade Que meu pai Flávio Costa Está oferecendo a vocês Vocês sabem que aqui no nosso país A saúde está muito precária Então vamos aproveitar Dia 12 de janeiro É isso aí Vamos lá apresentando também O nosso pai Ogã Que também é da parte da área de saúde Onde ele também vai dar o seu depoimento Falando o que ele acha Sobre o projeto Tenda da Saúde Olá galera Deu branco Deu branco Então Isso é uma coisa que a gente deve lembrar Você Não pode perder De estar junto com a gente No dia 12 de janeiro Às 17 horas Na orla de Sepitiba Olha Sepitiba A praia de Sepitiba Ela é grande Mas eu já dou logo O ponto de referência É perto da igreja de São Pedro Onde fica localizado É mais perto da comunidade terreiro O Ileu Lourou Fibu Então vamos lá Olá galera Eu Ao longo de Todos os anos que eu tenho de saúde Na área de saúde Tenho visto muitos jovens Com DST e AIDS Então eu gostaria Que não só a comunidade de Sepitiba Mas a comunidade do entorno de Sepitiba Viesse a participar Sendo da religião ou não Ok Um abraço Até dia 12 E aí E aí Obrigado.